Então gente, a terceira parte da trilogia MC Seed, olha só o que vocês me fizeram fazer Eu estou reagindo num só dia a três músicas do cara, que são as três partes da Brasil de Quem A primeira eu ouvi, eu falei foda, eu até ia fazer um vídeo com as duas partes no mesmo vídeo Só que eu vi que tinha a parte 3 e falei, cara, vai ser um vídeo de três, vai ser três partes, três vídeos de uma mesma música, por assim dizer Então bora lá, como está sendo uma coisa mais na correria aqui, bora fazer esse react, não vai ter corte, não vai ter nada Deixa eu só ver se está tudo certo aqui Bora fazer o react aí, né, desta música da Bifão, quer dizer, do MC Seed Aí tem um anúncio, né, que com certeza não vai vir pra mim Deixa eu só dar uma parada aqui Porque antes, gente, fala aí, anúncio, é o seguinte Agradecer aos membros do canal, se você quiser ser membro, fique à vontade A partir de três reais você pode ajudar aqui o canal, porque eu pego direitos autorais em quase todos os reais que eu faço E eu quase não recebo nada, por isso Volta em mim uma música e outra que não tem anúncio, eu vou lá e consigo ganhar alguma coisa Então se você puder contribuir com três reais por mês aí pra ajudar aqui o canal Ficarei muito agradecido e tentarei fazer um conteúdo aí melhor pra vocês Bora ver de qual é que entram dessa música bem agora Ah, odeio essa música Minha terra tinha palmeiras, onde cantava o sabiá Hoje o sabiá já não canta como costumava cantar Nosso céu tinha estrelas, nossas varzes tinham flores Hoje os bosques não têm vida, eles queimaram nossas cores Em cismar sozinho à noite, acho motivos pra chorar Porque minha terra não tem palmeiras, muito menos sabiá Não permita, Deus, que eu morra vendo minha terra queimar Sem que eu lute horrores pra fazer isso mudar O ser humano é egoísta e preferiu dinheiro do que palmeiras pro sabiá cantar Espero que esse seja o último Brasil de quem, viu? Porque se eu tô fazendo essa música, é porque o país tá uma merda E você se engana achando que o país tá uma merda agora O país tá uma merda há mais de duas décadas, passei na cor Yo, Brasil 2019, o ano da mudança Só que mudamos pra pior graças à ganância Como se corrupção não bastasse E agora querem queimar nossa floresta pra que o rico se abasteça Basta, cresça, crie consciência Basta, veja, o mundo é um organismo em existência Ou seja, sempre que tiramos do planeta, na verdade, só quem perde é nossa sobrevivência Burrice, virando o novo lema do Estado E o povo segue se matando por sustento E o Brasil não passa de uma piada lá fora O Brasil não passa de uma tragédia aqui dentro Nosso país sempre adorou queimadas Queimaram famílias índios negros revolucionários Queimaram florestas e arquivos Eu não gosto de fogo Mas imagina se um dia pega fogo no Senado A mata queima e eles tão calados Dessa vez a ganância perdeu o trilho O mundo todo vai tomar no c... Infelizmente isso não é um trocadilho O que tem que ter problema? Deixa ele queimar floresta pro empresário criar gado E poder exportar pra gringa O empresário ganha grana, nós continua com fome E o governo vai dizer que melhorou a economia A economia de quem? De quem precisa ou de quem já tem? O Brasil é de quem? Dos poucos que tem muito ou dos muitos tratados como ninguém Mais de mil espécies em risco de extinção E a Amazônia queima Os índios perdendo a terra onde vivem E a Amazônia queima O aquecimento global estourando E a Amazônia queima O mundo implorando por mudança E o ser humano teima Por que o governo discorda do INPE? Por que que o Ricardo Galvão foi demitido? Por que que o governo discorda do IBGE? Se tu pensar um pouquinho tu vai ver sentido Vivemos uma guerra de partidos Onde a mentira compra o voto do desinformado Acusações sem provas do governo servem pra enfraquecer os órgãos que discordam do Estado Agora tá explicado Uma parte do país anda em chamas E os culpados pelo incêndio nas Bahamas Hoje o peixe que nós come tem metal E o avião em que eles voam tem escamas Estranho né? O país todo ao contrário O ensino continua sendo hilário Saúde precária O Estado tá sugando teu salário O brasileiro anda sendo sinônimo de otário Os deuses são bons Mas eles têm um senso de humor cruel Porque foi logo no momento do Messias Que em Jerusalém Escureceu o céu Só no Brasil mesmo, viu? Tragédia em Brumadinho e Mariana As carnes com papelão e os rios com lama Feminicídio aumentando sem parar Racismo e homofobia na TV Corte nas verbas audiovisuais LGBT Corte nas verbas de proteção ambiental Corte nas verbas de faculdade federal Promessas de melhoria econômica e descaso com a situação social Inacreditável Vemos o aumento do desmatamento e das queimadas Nos estados do Maranhão, Tocantins, Amapá Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima Vemos descaso com a natureza e com o próximo E eu me pergunto se ainda dá tempo de mudar Os grandes empresários seguem lucrando com a morte De milhares de espécies de plantas e animais Manifestantes seguem protestando e sendo agredidos por policiais Os países da Europa estão se preocupando mais Com a nossa situação do que nós mesmos Só Deus, é isso que significa ser brasileiro? Eu sempre me pergunto No final das contas Brasil de quem? Brasil de quem? Brasil de quem? Cara Se eu não tivesse assistido os dois primeiros Eu ia falar que ele tá puxando uma baita brasa pro PT Mas como eu vi que ele realmente escrachou geral Eu tô vendo que aqui a crítica dele é o atual governo Que é o que tem que ser criticado Se fosse outro Queria ver se estivesse criticando do mesmo jeito que eu queria Que eu queria que acontecesse Não passemos pano nem vamos abonetar Independente de quem você foi votar É... Essa música aqui, deixa eu ver de qual época que ela é Ela foi lançada em 26 de agosto desse ano É muito doido, cara Você vê um cara que assim Ele fala de política Sem fazer politicagem Ele fala aqui Que na TV Tá tendo aumento da homofobia E do racismo Eu vejo que assim Isso Se acontecer hoje A pessoa tá fodida Esses crimes que acontecem De preconceito e tudo mais Hoje em dia eles tem uma carga maior Uma consequência muito maior Não sei se vocês lembram de 2014 A torcedora do Grêmio Que chamou o goleiro aranha De macaco Essa menina teve a casa dela depredada Perdeu o emprego Ela se fodeu Se fosse hoje em dia Tinha espancado ela até a morte Aí pode aparecer gente Pra falar assim Ah Mas isso aí Violência gera violência Também não precisa bater na pessoa Quem disse que não? A pessoa tá julgando uma outra pela cor Ela não tem que tomar um corretivo Eu vou lá bater na pessoa? Não vou Mas se alguém quiser bater Cara que bata Só depois Não vai pedir paz E falar que violência mata É muito fácil Você ficar aí Apontando o dedo E julgando todo mundo Mas aí Na sua cabeça A sua consciência Pesa mais a cada segundo Se você quer ficar aí Achando que tudo na vida É lutar por alguma causa Para Pensa Reflita E depois E depois faça uma pausa Se você ficar achando Que o mundo inteiro Tem que te escutar Porque você é a dona Ou o dono da razão Pode ter certeza Que nesse tabuleiro de xadrez Meu amigo Minha amiga Você é só um peão E por que eu estou fazendo essa rima Porque me deu vontade de rimar Porque a mente que esse cara tem Chegou a me animar E ele falou que o rap poderia salvar a nação Eu não sou rap Sou só um tiozão Estou aqui fazendo meus vídeos Tentando reagir De alguma maneira Porque eu sei Que na minha vida Tudo que eu falo Passa pela minha peneira Então É isso Espero que desse vídeo Vocês possam gostar Fiquem com Deus Que Deus os abençoe E não esqueça De ir no like Clicar E não esqueça